Tcharará, tchan, 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 tcharará Tcharará, tchan, 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 tcharará Vai, Zé Cantor! Vai, aqui, liga o som do carro Chama as menina Bora tomar um ô no posto de gasolina Depois vamos pro bar Amanhecer na praia Eu quero ver todo mundo na gandaia Que putaria! Primo gravações Pô cachorrão E tá ligado que nós bota com pressão E agora sim, novinha, desce no chão Eu vou cantar pra tu O novo refrão Tcharará, tchan, 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 Está despedindo o bar, despedindo o cueca Me liga o som do paredão, me chama as meninas Para tomar o ônibus de gasolina Depois vamos pro bar, amanhecer na praia Eu quero ver todo mundo na gandaia Que putaria, ai, sou cachorrão E tá ligado, mas bota com pressão Agora se novinha desce, desce até o chão Que eu vou cantar o novo refrão Vamos fazer amor, vamos fazer amor, vamos fazer amor Vamos fazer amor, vamos fazer amor, até de manhã E botar a pressão do forfazão do Zé Cantu E tcharará, tchau, tchau E tcharará, está despedindo do Eu digo até de manhã É forró de vaquejada é com nós Alô Reinaldo Neto, tamo junto Eu peguei ela, joguei ela no capo do caminhão Ela me dizia que delícia, que tesão Patricinha já gambou na pegada do vaqueiro Só pra se ligar que playboy não faz direito Véia vaquejada, da associação dos vaqueiros e morada nova E eu tô dentro, bota pra gelar a zé Cantu Mas ela fala que não gosta de vaqueiro Olha que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e amoiada Ela fala que não gosta de vaqueiro E que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e amoiada Mas o ovo tá correndo atrás de mim E vazou um ódio dela que dizia bem assim Ai amiga, eu gosto quando ele me joga no capo do caminhão Eu peguei ela, joguei ela no capo do caminhão Ela me dizia que delícia, que tesão Patricinha já gambou na pegada do vaqueiro Só pra se ligar que playboy não faz direito Peguei ela, joguei ela no capo do caminhão Ela me dizia que delícia, que tesão Patricinha já gambou na pegada do vaqueiro Só pra se ligar que playboy não faz direito Vaquejado, papatiz e tabuleiro, eu tô dentro Roche, viradonha, cavalo, capilicione Comigo, joga! Mas ela fala que não gosta de vaqueiro Olha que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e amoiada Ela fala que não gosta de vaqueiro E que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e ampegada E mais um óbvio que tá correndo atrás de mim E vazou o ódio dela que dizia bem assim Ai amiga, eu gosto de poder me jogar no capo do caminhão Eu peguei ela, joguei ela no capo do caminhão Ela me dizia que delícia, que tesão Patricinha já gambou na pegada do vaqueiro Só pra se ligar que playboy não faz direito Peguei ela, joguei ela no capo do caminhão Ela me dizia que delícia, que tesão Patricinha já gambou na pegada do vaqueiro Só pra se ligar que playboy não faz direito Vem aí a vaquejada de Itapé no sul Faz aqui maravilhosa Bonita e cheirosa O boca é gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar E maravilhosa Bonita e cheirosa O boca é gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Mas é cantor Bota pra tocar no caminhão Pico de ouro Chama na atenção Eu decidi cabelo preto de chapéu e bota Todo jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada e cê quer mulher Corre vaquejada, dança porró e toma, André Olha que maravilhosa Bonita e cheirosa O boca é gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar E maravilhosa Bonita e cheirosa O boca é gostosa Eu tô pra ver vaqueiro não se apaixonar Breno Gravações É Zé Cantor Eu vivo Chama no subrigo e na batida Vai É no forró do Zé Cantor Vai Segure-se aí a CD Bota por eu Ei, cascadibá Breno Gravações Um rei da qualidade E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e cascadibala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e cascadibala Derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada Das vaqueirinha tudo beba Já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro O cascadibala Eu e cascadibala Eu e cascadibala Nós não perdeu a vaquejada Nós não perdeu a vaquejada Eu e cascadibala Eu e cascadibala Nós não perdeu a vaquejada Nós não perdeu a vaquejada É Romagatins, o país do Brasil Filho e feste, fio traçado Rocha e viratanha Cavalo com pino e chão Belete tá comigo E alumínio, luz do ar E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e cascadibala Derrubar o boi no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e cascadibala Derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada As vaquerinha tudo beba Já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro O cascadibala Eu e cascadibala Eu e cascadibala Nós não perdeu a vaquejada Nós não perdeu a vaquejada Eu e cascadibala Eu e cascadibala Nós não perdeu a vaquejada Nós não perdeu a vaquejada Brindo gravações Cunhaque sedutou O cunhaque do vaquejado O cunhaque do vaquejado Chão e zéia sedutou Menina gata Diz IKR1 Madeireira Geovane Vai E vem com você cantor Amar na praia Vai E o que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara Abrindo gravações O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas Pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso Mas o que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara Ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah Diz eu te amo bem na tua cara E o meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer E então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas Tá contando as horas Pra te ter aqui comigo E traz de volta o meu sorriso Sabe por quê? Sabe por quê? O que eu mais quero é te amar na praia Ah Diz eu te amo bem na tua cara Ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah Diz eu te amo bem na tua cara Ah 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 Vai Zé cantor Uh Chamado suminguina É cadeira latina Forra de bom É bom demais Botão de luz Bota pra gerar Bota pra gera Bota pra gera Xingar minha mãe vai ganhar multa E não vai ter seu homem nem pedido de desculpa Se iludindo, se apegou, eu levo a culpa E das mulheres que me aparecem, os é maluco Ai, 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 que me lave e vença Vou dar tudo na dieta Ai, 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 que me lave e vença Vou dar tudo na dieta Vai, Zé Cantor! Pé, o Netfibra! Rona Gardins Vira e veste, fio traçado Sente a pressão Não dou confiança pra ficante Mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Hoje eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada Xingar minha mãe vai ganhar multa E não vai ter seu homem nem pedido de desculpa Tu se iludiu, tu se apegou, eu levo a culpa E das mulheres que me aparecem, os é maluco Ai, 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 que me lave e vença Vou dar tudo na dieta Ai, 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 que me lave e vença Vou dar tudo na dieta Joga no sumigo e na batida, Zé Cantor! Ai, 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 que me lave e vença Ai, 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 que me lave e vença Ai, 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 que me lave e vença Vou dar tudo na dieta Chega, mano! Atacarejo Rio Branco! Breno Gravações Vai, vai, cachaça, pico de ouro, a melhor do Brasil! Tchau! E joga no sumigo e na batida, Zé Cantor! Quer dançar porrão? Corre pra cá! Tchau, tchau! Breno Gravações Se ela é minha ex, vou pegar mais uma vez Ela é minha ex, vou pegar mais uma vez Ela é minha ex, vou pegar mais uma vez E depois que eu pego ela, eu vou querer pegar tu, tu, tu Pega tu, tu, tu Vou pegar tu, tu, tu Tu, tu, tu Vou pegar tu, tu, tu Tu, tu, tu Vou pegar tu, tu, tu Sabe por quê? Ela tá na festa me olhando E amiga dela também me olhou E ela tá me paquerando E a outra é meu ex, amor Vai! Se eu pegar ela, eu faço logo Tchaca, tchaca, tchaca Pega ela, eu faço logo Tchaca, tchaca Se eu pegar ela, eu faço logo Tchaca, tchaca, tchaca Pega ela, eu faço logo Tchaca, tchaca, tchaca Ela é minha ex, vou pegar mais uma vez Ela é minha ex, eu vou pegar mais uma vez Ela é minha ex, vou pegar mais uma vez E depois que eu pegar ela, eu vou querer pegar tu, 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 pega tu, tu, tu Pega tu, 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 pega tu, 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 pega tu, 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 pega tu, 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 pega tu, 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 tu Vamos simbolo! A Tacarejo Rio Branco! É hora de economizar! É a Tacarejo Rio Branco! Bota pra geral! Olha que ela tá na festa me olhando, e a amiga dela também me olhou E ela tá me paquerando, e a outra é meu ex-amor Por quê? Se eu pegar ela, eu faço logo Tchaca, 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 pega ela, eu faço logo Tchaca, 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 pego ela e faço logo Tchaca, 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 pega ela, eu faço logo, logo, logo Ela é minha ex, vou pegar mais uma vez Ela é minha ex, vou pegar mais uma vez Mas ela é minha ex, vou pegar mais uma vez Olha, depois que eu pegar ela, eu vou querer pegar tu, tu, tu Pega tu, 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 roga tu, tu, tuc tu, roga tu, tu, tu O pega tu, 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 pega tu, tu, tuc tu, roga tu, tuc tu, roga tu, tuc tu, tuc tu. Faz recantou! Chama a Fernandinha do feijão, atacadão do feijão, atacadão dos frios Bota pra gerar Sucesso! É só beijando e dando tchau Essa vai tocar no paredão pigo de ouro, cachaça pigo de ouro, alumínio de um lar, ronagadinho, vindo e fecha em um traçado Eu termino com o namorado pra curtir o carnaval, quatro dias sem limite, só beijando e dando tchau É só beijando e dando tchau É só beijando e dando tchau Menina Gatadins e Caio Rundins Belnet, Belnet Fibra